Chegou a hora, vale a sua decisão, pro nosso estado melhorar cada vez mais Não desanime, fique firme, acredite, Iberê tá no comando, ele sabe a direção Não queremos andar para trás, o que conquistamos não vamos perder É fazer o mesmo que Lula, é marcar o quarenta e votar Iberê Não queremos andar para trás, o que conquistamos não vamos perder É fazer o mesmo que Lula, é marcar o quarenta e votar Iberê Por tudo que já foi feito, e o muito que vamos fazer Pra comandar o nosso governo, bota o fé no Iberê Iberê, Iberê Pra cuidar do que já conquistamos Iberê, Iberê Trabalha como ninguém Iberê, Iberê Pra fazer o que precisamos Iberê, Iberê Tá do lado de Lula e de Dilma também Não queremos andar para trás, o que conquistamos não vamos perder É fazer o mesmo que Lula, é marcar o quarenta e votar Iberê Não queremos andar para trás, o que conquistamos não vamos perder É fazer o mesmo que Lula, é marcar o quarenta e votar Iberê Não queremos andar para trás, o que conquistamos não vamos perder É fazer o mesmo que Lula, é marcar o quarenta e votar Iberê É marcar o quarenta e votar Iberê É marcar o quarenta e votar Iberê Iberê É marcar o quarenta e votar 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 Iberê